Amores da minha vida! Quinta-feira, sua linda! Hoje é dia do quê? Dia de programa Deia Cipri, gente! Eu só tô aqui pra agradecer vocês, de todo carinho, de todo meu coração, da semana passada o nosso programa explodiu! Vocês viram aí que tudo que foi esse especial com Edson e Hudson, eles lançando DVD, eu fui lá, né, pra trazer pra você aí de casa todos os detalhes. Obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença de vocês e avisa todo mundo que o nosso programa está começando, não saiam daí, porque tem muita coisa boa aqui hoje. Sabe quem? Eu tô num espaço maravilhoso, vou conversar um pouquinho com o Isaac Souza, olha aqui, cabelo make da Deia. Gente, vocês vão amar o espaço dele, a coisa mais linda do mundo. E daqui a pouco ele tá aqui com a gente pra contar um pouquinho disso. Adivinha, tá chegando o rodeio de Americana? Gente, uma das maiores festas de peão do Brasil e do mundo, hein? Eu que viajo, que vou em vários eventos, posso garantir que a festa de peão de Americana é uma das melhores. E o Bruno, o Liana, vai falar um pouquinho pra gente do concurso da rainha. Sabe aquela mulherada linda, maravilhosa da cidade? Então, ele vai trazer um pouquinho das novidades da rainha da festa, desse concurso maravilhoso. E tem muito mais pra vocês, vocês não podem perder. Fica comigo aqui, porque ainda hoje eu vou dar um pulinho lá na Onodera, um centro de estética maravilhoso. Quem nunca ouviu falar na Onodera, não é verdade? Eu vou trazer novidades pra vocês. Elas vão contar um pouquinho de alguns procedimentos que elas fazem, que é maravilhoso. Eu mesma indico. Faço e indico. Gente, o Bazar Deia Cipri, pensa, dia 5 de maio. Vou falar um pouquinho pra vocês do nosso Bazar. looks maravilhosos estarão todinhos pra vocês lá no Bazar Deia Cipri. E também um livro que a Deia aqui foi homenageada. São 40 mulheres, livro, tributo a elas. Vocês vão amar. Eu tô com o livro aqui, vou mostrar pra vocês. Foi um evento maravilhoso esse lançamento. Estou honrada em fazer parte disso. Aliás, um beijo especial pra Zayne, pro Roberto Ferrari, que é o poeta do amor, que escreveu uma poesia linda sobre a Deia. Então vocês viram que o programa tá especial, né? Fica comigo, não sai daí que daqui a pouco eu tô voltando com tudo isso e muito mais. Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana esperando por você? Então você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação é aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro. Impacto Prime. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo o que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 916431. Venha conhecer Rua do Osmio 975 Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Estamos de volta e agora momento especial. Momento da beleza, momento feminino, momento para nós, mulheres. Falar de mulher é sempre muito legal, né? E eu estou com alguém aqui agora que tem propriedade para falar de beleza e de mulher. O Bruno, muito prazer em recebê-lo aqui. Bruno Liana. Gente, aqui na cidade ele é conhecidíssimo. Ele é um arraso, ele é um sucesso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quero saber um pouquinho da sua história e por que nós estamos aqui conversando. Sabe por quê? Ele é responsável pela escolha da rainha, da princesa. Das duas categorias, adulta e mirinha. Do quê? Da maior festa do Brasil. Festa de americano, rodeio de americana. Caramba, que responsabilidade. Pois é. É uma responsabilidade, mas é muito gostoso, né? Eu acho que cuidar da beleza feminina, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é uma realização muito bonita. Não pelo lado financeiro, que graças a Deus isso vem e nos agrega. Mas eu acho que... Com o próprio trabalho, né? Exatamente. Já vem junto, né? Elas nos pagam pra deixá-las lindas, né? Então eu acho que a satisfação de vê-la um sorriso na hora de mostrar o trabalho a elas... Aliás, você tem um trabalho incrível. Você tem um espaço maravilhoso onde estamos aqui. Muito obrigada por nos receber com tanto carinho. E o seu trabalho como responsável. Porque você sempre arruma as meninas. Há quanto tempo que você arruma essas mulheres pra festa? Olha, que eu produzo, né? As ganhadoras pro Rodeio já fazem cinco anos. Ah, legal. Então de cinco anos pra cá nós temos uma parceria com o Clube dos Cavaleiros. E aí selecionavam, né? Não era nós, né? Os representantes que ajudavam a organizar o concurso. E aí esse ano resolveram trocar toda a parte de idealizadores, né? E aí resolveram nos convidar como essa parte de idealização. E qual que é a proposta nova diante disso tudo? Porque quando se muda alguma coisa, muda pra melhor, né? Ah, com certeza. O que que tem de novidade esse ano? Por que que o Bruno está à frente de tudo isso? É, como eles já confiam muito no nosso trabalho, né? A gente sempre foi muito sério nos eventos que produzimos aqui na cidade, fora o concurso. Eles nos convidaram pra dar uma repaginada, até mesmo como você falou. Porque ele tava precisando de um up, né? O concurso, infelizmente, tinha dado uma boa estagnada, tava sempre na mesmice, eles queriam um up legal. Então, a semifinal, nós agregamos também um show junto, né? De um show local, que é de uma dupla daqui do Juan e do Leandro, que são bem animados. Um grupo já sertanejo, uma dupla sertaneja. Então, nós vamos ter já agregando isso. E nós vamos ter algumas atrações, que algumas coisas são surpresas e eu ainda não posso falar. Vocês vão ter que ir, hein? Aliás, convidar todo mundo, né? Por favor, sábado agora, semifinal, lá no próprio Recinto da Festa do Peão. Às 20 horas vamos início, pontualmente, então não vamos ter atraso. Somos bem rigorosos com o horário. Que legal. E aí, pra final, que é dia 25 do 5, onde vai ter o Edson Hudson depois, em seguida. E já vamos transformar o evento da semifinal no baile da rainha, junto, agregando ao Edson Hudson pra todo mundo. Nossa, vamos rebombar, gente. Se preparem, porque este dia, aliás, já começa sábado agora. Exatamente. É pra todo mundo ir lá, pra vocês verem a mulherada, que coisa mais linda. Eu já vi uma prévia, mais ou menos. Aliás, quero saber como que foi toda essa história, porque elas se inscrevem. Como que foi as inscrições? Bombou? Olha, foi loucura, viu? Muita mulher bonita. Olha, não, esse ano eu não vou poder ser jurado, porque idealizo, né? É, não pode, gente, né? Não, eu tenho que ser neutro. Mas eu, como recebi todas as inscrições na minha mão, com as fotografias pedidas, né? No regulamento. Não queria estar na pele dos jurados. Nossa, então vai ser difícil ser jurado desse evento, dessa edição. Aliás, são 46 edições, né? A festa de americana vem já completando anos e anos de sucesso, mas eu tô com a impressão que este ano vai ser tudo melhor. Exatamente. Então, assim, como nós temos uma premiação legal, né, em espécie, em dinheiro, que nós propomos a elas, que eu acho justo. Qual? Vai ser um total de 10 mil reais em dinheiro, fora alguns brindes que já vêm agregados aos valores. Então, isso chamou muita atenção. Então, mulher bonita tem bastante por aí, né? Então, como é uma festa regional, então não é só menina de americana, abrangiu toda aqui a região. Então, vem menina de Campinas, vem meira, tem menina que vem do Paraná, que vai se silar esse ano. Então, assim, tá bem legal e vai dar uma briga boa entre elas, viu? Nossa, eu quero ver isso aí. Mas, além do critério beleza, quais critérios que essa mulherada tem que ter pra fazer parte do evento? Primeiramente, lá nas inscrições e depois eu quero saber como, assim, mais ou menos o olho do jurado, né? Como que ele escolhe? Qual o critério pra ela ser a ganhadora disso tudo? Olha, esse ano, inclusive, nós determinamos que jurados só são mulheres. Ah, legal. Tá? Porque eu acho que mulher sabe analisar melhor outra mulher. É mais crítico? É, porque o homem, na verdade, ele acha tudo lindo, né, gente? Não, ele vê conteúdo daqui pra baixo. Ah, entendi. Tem que ter muito mais do que isso, né? Exatamente, isso. Então, assim, eu sempre, quando era jurado, eu brincava com os rapazes que estavam juntos e falava, gente, não olha só o corpo, é todo um conjunto. Principalmente nós que recebemos elas depois. Então, a gente precisa ter um visagismo bem legal, né? Eu, pelo menos, que faço a parte de maquiagem. Um olho bom pra uma boa maquiagem, um sorriso bem bonito. Aliás, né? É um concurso de beleza. É um conjunto, né? Então, nós procuramos realmente a beleza. É um cabelo longo, entendeu? Então, assim, quando não tem, a gente alonga. Ó, já segue as dicas, meninas. Ele tá aqui dando várias dicas de como chegar lá, hein? Exatamente. Então, a gente não procura pedir somente ver que ela dá um conjunto de cowgirl bonito. Tá. Por que tem que ser mulherão? É um padrão totalmente diferente. Ou não. Não necessariamente. Hoje em dia, né? Com saltos. Ah, se eu soubesse, eu tinha ido lá me inscrever. Exatamente. Então, hoje, com tanta tecnologia de tira e põe, essas coisas facilitam bastante. Dá pra toda mulherada. Exato. Então, assim, eu, as pessoas que vai ser jurado, que nós já sorteamos, já deu tudo certo, elas me perguntam, o que vocês procuram? Eu falei assim, a beleza, uma boa postura, porque elas têm que estar, né? Sim, pra desfilar, inclusive. Ser rainha não é só glamour. Tem a parte cansativa, porque as roupas são muito pesadas. É aquela friagem da festa do pião, as roupas delas têm muito espaço aberto. Gente, a americana é frio, hein? É, essa época da festa. Então, assim, elas têm que ter um preparo. Então, desde quando já selecionam, eu já venho trabalhando, porque como eu acompanho elas depois, então eu dou algumas dicas de passar depois um bom pepantol no rosto todos esses dias, pra ir hidratando, porque é muita maquiagem, é muita friagem no rosto. É. Tomar uma boa vitamina C durante uns bons dias, porque fica doente. Então, assim, eu já tenho alguns históricos que eu já passo pra elas. É, porque normalmente as pessoas acham, as pessoas que vêm, até mesmo algumas meninas que não estão acostumadas, elas acham que é só aquele glamour. Não, não é. Né, que vê ali, que elas são lindas, mas tem todo um preparo. As roupas chegam a pesar quase 30 quilos. E ainda são aquelas roupas, assim, lindíssimas, não pode tirar esse... Não, isso é muito tradicional. É, essa tradição. Então, já foi escolhida as roupas também, né, que vêm de uma outra cidade que nós buscamos. E, então, por isso que eu falo que nós também procuramos uma postura, porque aguentar 30 quilos, horas de festa... São 30 quilos. Ah, chega a dar. Uma bobação, né? Porque é couro. Parece de carnaval, né? Exatamente. É muita pedraria. É maravilhoso, gente. É lindo o conjunto, só que pesa. Então, ela tem que ter uma postura, ela tem que estar finamente, ainda bonita, aguentando os homens um pouco altos, às vezes, entendeu? E outra coisa, tem todo um trabalho, né? Porque antes, tem toda a situação antes. Elas tem que ir no camarote, elas tem que dar atenção pras pessoas, falar um pouquinho com todo mundo. Exatamente. Entrevistas. Sim, né? As mídias, né? Não tem jeito, tá em cima. Elas que representam a festa e falam pela festa. Exatamente. Então, assim, pra você ter ideia, as meninas representantes ainda do outro ano, agora sábado, elas já tem que vir pra fazer uma entrevista com TV que quer de fora ainda pra passar a faixa, querem ver quem era, pra ver quem vem. Então, todo esse marketing pra elas é muito bom, pra soltar ela no mercado, pra quem gosta desse meio, então é bem bacana. Só que é cansativo, elas tem que ir lá, conhecer o artista, assim, é legal, só que cansa. Porque tem que enfrentar a fila, todo mundo com muito alvoroço. Então, assim, é... Sempre com um sorrisão no rosto. Exato. Então, é igual você me perguntou, quais são os critérios? É uma boa desenvoltura, né? Porque ela tem que sempre sorrir, aguentar os homens bêbados, depois no final da festa que mexe com a mulherada, não tem jeito. Por mais que elas andam com segurança, os caras ficam meio perdidos. É. Então, a gente analisa tudo isso, a compostura dela de passarela, se ela tem uma boa conduta na passarela, se ela sabe ser muito simpática com a ovacionação do público na hora que ela entra, porque é um êxtase, né? Que ela vai passar na hora que todo mundo visualizar ela. Imagina, tem noites que é 70, 80 mil pessoas numa festa, você lá no meio e todo mundo te olhando. Não, eu rodeio de americana, exporta beleza pro mundo todo. Então, é uma responsabilidade grande da ganhadora estar à frente de tudo isso. Agora, eu quero saber o seguinte, quantas meninas são? Olha, nós... Quantas inscrições vocês tiveram? Nós temos 60 adultas pra poder participar agora da semifinal e 17 infantis. E já, normalmente, chega muito mais do que 60, né? Vocês já pré-selecionaram essas 60 meninas? Já vai agora pra sábado. Pra sábado. Exato. Aí a gente... Gente, de 60 tira 3? Não, agora não. Ainda não. De 60, nós eliminamos agora 30, que vai pra final. Então, aí, depois ela tem mais um mês pra se preparar e vir detonando todo mundo. E elas fazem teste também só de beleza ou não? Falando também? Teste de câmera, de vídeo? Elas fazem tudo isso? Não, não. No concurso da rainha não tem esses quesitos de falar, né? Porque é muito pouco, né? É só sorrir, só tá fina. Exatamente. Você é muito bonita, lógico, né? Elas têm que ter uma conduta muito bacana. Elas já têm que saber, porque elas vão dar entrevistas. Então, assim, elas têm que vir com preparo. E as meninas estão muito bonitas. Algumas eu já conheci elas pessoalmente. Então, você vê a postura. Eu, né, hoje eu já analiso, né? Então, as pessoas, alguns jurados já me perguntaram se eu achava alguma interessante. Eu falo, gente, prefiro ficar em off. Neutro. Aliás, quero dizer para todas as meninas que vocês estão em ótimas mãos. Que o Bruno, né? O Bruno vai fazer um trabalho todo especial para cada uma de vocês. E eu vou torcer. Eu vou acompanhar tudinho. Porque eu quero estar nesse dia aí para a escolha das finalistas. E depois eu quero recebê-las em meu programa também. Nós vamos fazer uma matéria especial. Já fica aqui o convite. Quero desejar sorte a você. Obrigado. Porque você está na frente de uma coisa que não é muito fácil. Uma responsabilidade grande. É uma grande festa. E agradecer por nos receber aqui. E desejar muita sorte para as meninas aí. Sim, vai. Vai ser sucesso, se Deus quiser. Estamos aí para acolhê-las, né? As ganhadoras, né? Queríamos arrumar todo mundo, né? Queria que todo mundo pudesse. Mas no próximo ano, para quem infelizmente ainda não atingir a meta necessária... Tem chance. Tem chance, né? Nunca é tarde, né? É isso aí. Temos que ir tentando para alcançar. Com certeza. Jamais desistir. Essa é a nossa dica aqui, ó. De uma pessoa que está à frente de um projeto grande. Meninas, não desistam. Nunca. Os sonhos são plantados por Deus em nosso coração e ele realiza todos os desejos do coração. Temos que sonhar, jogar para o universo e com uma hora ele volta. É isso aí. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Já, já estamos de volta com muito mais. Tchau, tchau, tchau. Pesqueiro Feltrin. Há mais de cinco anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas. Inclusive, nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Está nervoso? Vem pescar. Está tranquilo? Aqui é o seu lugar. Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana? Esperando por você. Então, você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação? É aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro. Impacto Prime. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa. É tudo o que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Voltamos com o nosso programa e olha só. De um lugar especial, de um lugar aconchegante, maravilhoso e com uma pessoa incrível que eu conheci hoje. Isaac Souza, obrigada de nos receber aqui com tanto carinho, com tanta atenção. Aliás, vou falar um pouquinho para vocês do Isaac. O Isaac tem um espaço maravilhoso. Pits, Harry, vai contar um pouquinho para a gente desse lugar lindo que eu amei. Aliás, que me produziu. Obrigada, viu? Estou me sentindo uma diva. Que bom, que bom. Nós que agradecemos a confiança e a credibilidade que vocês estão dando para o nosso espaço. Na verdade, o Itz nasceu há um mês, exatamente há um mês. Acabou de nascer? Acabou de nascer. Está novinho ainda. É RN ainda. É RN. E aí a proposta era trazer uma coisa diferente para o mercado, desde a questão de atendimento, quanto a questão de serviço também e o espaço físico, o espaço físico totalmente diferenciado, que você entra, você não sabe se você está num salão, se você está numa galeria ou se você está num estúdio de foto, por conta da iluminação do espaço, um espaço bem aberto. E algo, a ideia era montar um espaço que as pessoas viessem para cá e não tivessem vontade de ir embora. Se sentisse bem, esquecer o relógio e ficar com a gente. Por que a gente não morar nessa suíte? Tão bom, que bom, que bom. Aqui é a sala da noiva. Aqui é a sala da noiva. Aqui tem tudo o que eu preciso. Gente, profissionais maravilhosos, eu amei. Eu que viajo muito, que trabalho muito com beleza, com gravações, enfim, e eventos, eu estou acostumada em vários lugares, inclusive fora do país. Sim. E aqui, menino, gostei mesmo. Aqui não deixa nada a desejar dos melhores lugares do mundo. Parabéns. Que bom, que bom. Isso se deve também à equipe que a gente tem, as pessoas são muito capacitadas, elas se preparam muito para também fazer parte do time. A gente tem um time que é formado totalmente no exterior, tem um gabarito muito grande com relação a campeonatos mundiais e formações também no exterior. Então isso faz com que a gente não tenha só um espaço legal e busque um bom atendimento, mas também que a gente tenha uma técnica diferenciada para oferecer para o mercado. É, faz toda a diferença, né? Com certeza. Qualidade, produtos de qualidade também. Com certeza. Que faz muita diferença. Quais os serviços que você tem aqui? Eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo a vir conhecer o espaço, trocar uma ideia com o Isaac, que ele tem solução para todo mundo aqui, não é não? Graças, ó, solução a gente busca ter, né? Ah lá, ele tem, gente. Ele tem, pode confiar. A gente tem, mas a gente tem, assim. Quais os serviços que tem aqui para a galera poder conferir? Nosso salão, ele é muito voltado para a área de produção. Então a gente faz tanto cabelo quanto corte, escova, ondulação, penteado e tudo. A gente tem uma pegada muito forte com relação a styling, que se define em cabelo e maquiagem. Nosso salão, inclusive, ele é totalmente projetado para essa área, para a área de styling, para foto, para ter uma boa maquiagem, um cabelo de alto impacto, uma maquiagem de alta precisão. Nós temos o serviço de barbearia também. Nós temos uma pessoa totalmente preparada, específica, só para cuidar do público masculino, fazendo barba e corte. Viu aí, gente? A gente tem tratamento, nós fazemos vários tratamentos também para recuperação de cabelo, restauração, hidratação e tudo mais. Alongamento, a gente faz também. E o carro-chefe nosso realmente é o corte. Além do espaço de noiva, que nós temos o dia da noiva, um dia especial de noiva, que a gente trabalha com noiva exclusiva. A gente pega uma noiva só por período. Ah, legal. Não só por questão do espaço, mas porque a gente entende de que a gente precisa ter uma atenção maior nesse dia especial da noiva. E consegue atender madrinhas, os pais, todo mundo, né? A gente atende, tanto noiva quanto madrinha, convidados e tudo de acordo com a nossa capacidade. Entendi. E a ideia é a gente criar realmente um impacto no mercado buscando esse efeito de styling. Essa coisa de serviços um pouco mais rápidos, mas que são diferenciais, né? Que às vezes as pessoas procuram, buscam, buscam, buscam e sempre encontram a mesma coisa. A nossa ideia é ir na contramão disso aí. E eu que na verdade acabei de falar para você, garanto que o espaço, que o atendimento, que o serviço e os profissionais de primeiríssima. Quero convidar todo mundo para vir aqui conhecer. O Isaac tem uma história incrível. A gente já trocou uma ideia, só que é o seguinte, eu vou voltar em uma outra oportunidade, porque eu quero contar tudo da sua vida para o nosso público que está em casa. E antes disso, vocês vão vir aqui conferir o serviço do Isaac, que é ó... Amei, obrigada. Espero vocês, espero que vocês compareçam e venham conhecer o nosso espaço. Estamos de braços abertos para vocês aí. Obrigada, Isaac, por nos receber. Agora, sabe onde eu vou? Pra onde? Eu vou na Anodera, gente, é um centro maravilhoso. Conheço, conheço, tá aqui do lado, né? Tá aqui do ladinho aqui. Então, ó, já sai daqui, já pode ir lá na Anodera, ok? Daqui a pouco eu tô de volta, eu vou pro intervalinho e venho de lá pra vocês. Pesqueiro Feltrin, há mais de cinco anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com centro de estética especialmente e com todo carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo o que ele precisa pra ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 916431. Venha conhecer, Rua do Osmio, 975 Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Tchau, 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 tchau. Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana esperando por você. Então você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na Rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação é aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro Impacto Prime. Estamos de volta aí, gente. Pensa num lugar. Parece que o programa é só das mulheres hoje? Parece não. É nosso programa hoje. São 55 lojas no Brasil todo. É uma rede maravilhosa para deixar o quê? Ah, mulherada linda! Estou aqui na unidade de Americana da Onodera, nos maiores centros de estética do Brasil. É, você quer ver só? Eu vou mostrar tudo ali. A Jana já está aqui para me receber. Olá, né? Tudo bem? Tudo bem, minha linda. Prazer. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço aqui de receber o nosso programa. O prazer é nosso. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Mostrar um pouquinho do que é essa potência dessa rede aqui. Isso. Do nosso dia a dia, o que a gente tem para oferecer de melhor para as nossas clientes. Olha isso aí, gente. Vem fazer esse circuito comigo, que vocês vão amar tudo o que acontece aqui dentro. Aliás, aqui é o paraíso das mulheres, não é? Isso mesmo. As mulheres aqui, elas vêm e se realizam aqui dentro. Muitas delas vêm não só pelo tratamento, mas porque aqui é um momento de descanso, de lazer, um tempo de cuidar de cada uma delas. Bom, vocês sabem disso, né, gente? É tempo de cuidar. No momento de se cuidar, a gente procura um lugar gostoso, aconchegante, especial e de bons profissionais. E aqui não é só isso. Aqui tem aparelhagem, tecnologia de primeiríssima, alta tecnologia que nós vamos mostrar depois, né? Isso mesmo. É uma das clínicas do interior que a gente tem, né? E a Onodera, ela vem buscando, né? A cada ano, a cada mês, trazer novidade. E aparelhos de alta tecnologia para a região, né? Para a cidade do interior que a gente tem aqui. Menina, e fala uma coisa para mim, a mulher chega aqui, a minha convidada, tá? Porque eu já estou convidando todo mundo aí de casa. Isso mesmo, mulherada. Para vir aqui conhecer a Onodera e passar um dia todo especial. Pode chamar a Jana, pode conversar com ela. Ela falou, ó, eu sou da Deia, eu sou amiga da Deia. Inclusive homens, né? Nós estamos falando para as mulheres, mas vem muito homem. Vem bastante homem, a gente atende aqui, tem a parte médica também, a gente atende na clínica, né? Então tem bastante homem que procura por facial, um rejuvenescimento, né? Então os homens hoje em dia também estão bastante vaidosos. Meninos que estão se cuidando muito, ó, hoje a beleza, claro, né? Dentro de um conceito, mas a beleza é tudo, gente. Além da beleza, é buscar saúde. Isso. Não é verdade? E a clínica Onodera vem de saúde. A gente vem de saúde. Autoestima, beleza interior e saúde. Nossa, eu quero conhecer tudo. Aliás, quando você chega aqui, aqui é minha praia, você já toma um cafezinho especial. Dá uma olhada aqui, ó. Isso. Os mimos, né? Que a Onodera oferece para suas clientes e para os seus clientes. Aqui a gente tem uma máquina que ela oferece café, caputino, tem a opção de chá também. Então assim... Chazinho, né? Um chazinho detox. Olha a gente, tá vendo? Só vem aqui conhecer. Aí depois. Aí depois a gente entra, né? A gente recebe a cliente. E tem a sala da consultoria. O porquê? Que a gente não oferece só tratamentos. Para a cliente. Como se diz. Ah, você veio fazer um aparelho. Não. A gente quer conhecer a sua história. Ver o que faz bem para você. Né? Porque o que... E associar outras coisas. E isso, sempre associando. E é o que a gente faz. O que é a Onodera? É algo que te faz linda. Então... Olha, gente. E é resultado garantido. Por quê? Porque você chega aqui. Você vai ser muito bem atendida pelas meninas. Né? É um atendimento todo especial. Aí você vai na sala da consultoria. Explicar o porquê você está aqui. Às vezes a gente tem assim, sei lá. Tem uma coisa que incomoda. Tá? Um exemplo. Ai, a barriga, os flangos. Mas pode ser que outros tratamentos... Sim. E várias outras coisas te geram um resultado até melhor do que você veio buscar. Isso mesmo. A gente trabalha aqui com associações de aparelho. Né? Então nunca você vai fazer um aparelho sozinho ou uma massagem modeladora ou drenagem linfática sozinha. A gente precisa dessa consultoria para te conhecer melhor. E onde que é que vocês conhecem as mulheres? É essa sala do lado aqui. Olha, gente. É linda essa sala. Olha que delícia. É uma sala gostosa. Toda aconchegante. Toda rosa. Isso. A cara da mulher, né? A cara da mulher. Toda feminina. Isso mesmo. E a gente traz a cliente para a sala, conversa com ela, entende o lado dela, entende o que ela veio buscar e a gente tenta ajudar ela da melhor forma possível. Que a gente tem até uma frase aqui na recepção que fala que se você acredita, você pode sonhar. Você pode estar realizando aquilo que você sonha. É, com certeza. E a Aline, você está representando a Aline. Isso mesmo. E agora vocês estão aqui com esta unidade de Americana desde agosto, né? A gente assumiu a Onodera de Americana em agosto do ano passado, né? Juntamente com o Lazinho, né? E tem a Aline Auríquio agora que está assumindo a unidade da Onodera. E o que a gente traz de novo para a Onodera? Porque a Onodera já existia em Americana há 10 anos. Mas nós assumimos a Onodera em agosto do ano passado. Juntamente. Juntamente com o Lazinho e a Aline e trazendo os aparelhos de alta tecnologia, crio frequência, power shape. E esse ano ainda vem muita novidade por aí. A gente tem mais três lançamentos muito top que está para vir por aí, mas ainda não posso falar. Vai ficar um gostinho de... Não, nós vamos voltar, né? De certeza. Então, olha quando chegar, você me avisa, porque o programa Deacifre vai voltar aqui. Com certeza. Para trazer todas as novidades. Porque, gente, mulher, o homem também, o ser humano em si, além de ele ser consumista, ele quer estar bem, ele quer estar legal, ele quer ir aqui ao lugar certo. Certo pra isso. Super indica a Onodera. Aliás, você falou de um aparelho aí. Eu já quero conhecer. O que você me indicaria, por exemplo, se fosse pra mim aqui, o que você me indicaria? Porque eu quero conhecer algum aparelho de alta tecnologia que vocês têm ali. De alta tecnologia, algo assim que eu falo que ele é o queridinho das nossas clientes, que é o power shape. Ai, agora eu quero. Vem comigo. Bom, nós já estamos aqui na parte superior da clínica. Aqui é onde tudo acontece? Tudo. É aqui que a gente fica feliz, que vocês fazem as mulheres felizes. Eu estou super feliz. Eu estou super feliz. Sai daqui realizada. Uau! Se sentindo diva. É isso aí, hein? Né? Onde que nós vamos? Aqui é a nossa sala, né? De alta tecnologia. Ah, legal. É onde a gente vai conhecer o nosso queridinho. Já estou ansiosa, gente. Já estou ansiosa. Você sabe, Gina, que eu acredito muito, muito, muito. Eu falo para o meu público, né? Para as mulheres, até os homens, tudo. Que eu gosto muito de associar. Mãos, tratamentos de mãos, como massagens. Até modeladora, né? Aqui a gente tem várias modeladoras. Que eu falo assim, modeladoras existem várias. Mas a Onodera tem um protocolo específico dela. Ah, legal. Então, normalmente, a gente associa os aparelhos com as massagens também. Gente, funciona demais. Demais da conta. Dá um resultado incrível. Mas também é o seguinte, sempre falo isso, tá? Ninguém faz milagre. Então, você tem que se ajudar, não é não? Isso aí. Exercício físico, uma boa alimentação. Ah, e um diferencial que a gente tem aqui também. A gente conta com a ajuda de uma nutricionista. Para todas as clientes que vêm fazer o tratamento. Primeiro é passar com a nutricionista, tá? É um diferencial que a gente oferece para a cliente, para estar acompanhando ela o tempo todo. Mas aí não tem como não dar resultado, né, gente? Aí é incrível, porque é uma associação, um conjunto de fatores que vai te gerar um resultado. Esse sonho que você tem, aqui você realiza. Uau, quem tá aqui? Agora aqui eu tenho a Thaís, né? Thaís. Tudo bem, Thaís? A Thaís é uma das colaboradoras aqui do Espaço Notera. A Thaís, ela é a nossa multiplicadora. Camila. Esse tratamento aqui, esse aparelho, é o Power Shapes. Como que ele funciona? Me explica um pouquinho. Ele é uma radiofrequência, ele ajuda a produzir colágeno e ajuda na prevenção da flacidez. Para ela, eu tô fazendo para gordura localizada e flacidez. Nossa, que legal! Esquenta? Esquenta. A temperatura tem que estar de 38 a 42 graus. O que é isso aqui? É um termômetro. Posso ver? Pode. Curiosa, né, gente? Nem é minha... Ai, apaguei! Aí eu tô apertando. Ah, uau! Olha lá! Tá vendo? Isso aqui é um termômetro. Ela fica aqui o tempo todo medindo, né? A temperatura, porque senão... Posso fazer? Posso. É só encostar? Não, só fica isso aí. Já tá 39, que é a temperatura ideal. Ah, 39. Ele não pode passar de 42 graus. Ah, então tá. Então daí, primeiro é essa fase, né? Aí você fica lá medindo a temperatura. Depois disso, o que que acontece? Depois disso, ela vai pra massagem. Ah, entendi. E esse Power Shape, qual que é o intuito dele? O que ele faz no corpo da pessoa? Ele ajuda na produção de colágeno, que isso vai evitar a flacidez, prevenir a flacidez. Ah, legal. E também quebra de gordura? Quebra de gordura também. Diminuição de medida? Isso. Esse cabeçote é pra isso. Pra quebra de gordura e pra flacidez. É um sonho, né? É. É um sonho, né? Me fala uma coisa. Tudo que a gente faz aqui, todo esse tratamento, depois ele sai de que forma? Como que é o resultado dele? Quanto tempo que ele tem de espera pra pessoa sentir o resultado ou é na hora? Duas sessões a gente já mede o cliente e já dá pra perceber o resultado. Olha que legal. Na verdade, Jana, tem que medir as pacientes, as clientes. A gente tem uma salinha de fotos lá embaixo, né? Que a gente faz o antes e depois também. E assim, a gente tira a primeira sessão, tira a foto antes dela começar. Com 40% do tratamento a gente repete a sessão novamente. Ah, importante. E depois o final também. É o famoso antes e depois, né? Isso, o acompanhamento da cliente. Isso mesmo. E às vezes, até assim, porque a cliente às vezes... Viu, Camila, né? Meu bem. Às vezes a gente não percebe, sabia? Só que deu uma diferença gritante imensa. Que quando você vê a foto que você compara, né? Você tá acostumada a fazer? Você gosta de... Gosto que eu sempre faço. É, você faz sempre. Por isso que você tem esse corpão, né? Que você tá linda. Tá linda, meu bem. E daí, depois disso, vamos fazer a massagem, né? Faz a massagem na região, né? Isso, isso. Então, fazemos a massagem no corpo todo, né? Ah, faz a massagem da... Então, ganha massagem no corpo todo. Já associa tudo. Já associa tudo. É, eu gosto muito. Eu acredito muito que dá resultado. Associação de aparelho, né? Com essa tecnologia e com a massagem. E qualquer dia eu vou vir aqui experimentar pra ver se sua mão é boa. Porque eu já fiquei sabendo lá embaixo que ela é milagrosa. Sim, tem as mãos de fadas. De fadas, que deixa a cinturinha de pilão. Eu quero experimentar também isso aí. E essa clínica aqui atende muita gente, né? Na região. Tem gente até de fora, né? Gente até de fora. A gente atende toda a região. Sumaré, Limeira, até Campinas, né? Santa Bárbara, Nova Odessa. Então, é uma gama inteira que a gente tá em volta aqui pra representar todo mundo. É, é uma empresa de sucesso, né? Uma empresa que exporta para o mercado, na verdade, essa alta tecnologia, o sucesso, né? A rede é um sucesso. Então, a Nodera é garantidíssima. Então, a gente tá há 37 anos no mercado, né? Eu falo que, assim, é uma história muito linda, né? Que ela começou numa academia de ginástica. Verdade. Isso, foi numa academia de ginástica da dona Edna Onodera. Que era do marido dela. E as mães iam levar os filhos pra fazer ginástica e tal. E não tinha muito o que fazer. E ela, num estalo, decidiu começar a fazer massagem, limpeza de pele. E aí, nasceu a Onodera. É, e como é um modelo muito legal, aquilo vai multiplicando, né? Isso mesmo. E há 37 anos atrás, então, ela é uma das pioneiras, né? Nesse ramo, nesse sentido. Agora, no mês de março que passou, a gente completou 37 anos de Onodera. É muito tempo, né, gente? Isso é só know-how. Isso é só know-how. É sinal que a empresa é garantidíssima de resultados e de sucesso. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu também quero, tá? Daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco é minha vez. A Camila vai levantar e eu vou deitar aqui. Eu venho depois, tá? Pra gente fazer. O que mais que acontece? Ah, a criofrequência, né? Que é muito legal. A criofrequência a gente tem aqui também. A criofrequência, ela é uma junção do Power Shape com a criolipólise. Que a gente trabalha tanto frio quanto quente nela. Então, ela abaixa uma temperatura de até 10 graus. Mas ela eleva uma temperatura de até 60 graus. Que é aquele choque térmico, né? Então, a gente já trabalha gordura localizada, celulite e a flacidez de pele também ao mesmo tempo. Uau! E esse ambiente aqui com essas luzes, isso tem um propósito, né? Tem um propósito. Pra você se sentir única, primeiramente, relaxar, né? Que é o momento nosso, né? É o seu melhor momento, gente. Então, é o seguinte. Olha, se eu fosse vocês, eu vinha pelo menos conhecer. Porque é um espaço delicioso. Você vai se deliciar. Isso mesmo, né? E a Jana, toda linda, tá aqui pra receber vocês junto com as meninas. Sim, a gente tá aqui à disposição pra quem quiser vir se cuidar ou tirar um tempinho pra você mesmo, né? Porque hoje em dia eu falo que é a correria do dia a dia. A mulherada trabalha bastante. E a gente precisa desse tempinho pra ficar bonitona, né? Pra se sentir diva, né? Pra se sentir diva, linda. A gente precisa de um tempo pra nós. Então, o convite está feito. Jana, obrigada. Imagina, obrigada. Agora é minha vez, tá? Então, até a próxima. Aqui, ó, power shape, Nadeia. Isso aí. Também vou curtir o meu momento ali. Então, venho convidar vocês todos pra estarem aqui junto na Nodera. Isso mesmo. Venha pra cá. Obrigada, irmã. Obrigada, hein? Bora? Tchau! O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo o que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19 982 916431. Venha conhecer, Rua do Osmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pensou em pneus, pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana esperando por você. Então você que é de americana em toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na Rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon. Quer saber mais? Qualificação é aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro. Impacto Prime. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Meus amores, estamos de volta com o nosso programa Deia Simples. Eu falei pra você, fica aí comigo que estaria muito especial. Gente, que alegria estar aqui fazendo esse programa pra vocês. É com muito amor que todos nós aqui fazemos pra você, pra entregar todo este carinho na sua casa. Falando em carinho, falando em amor, quero convidar todo mundo aqui pra um projeto muito especial. Dia 5 de maio, agora! Um fim de semana antes do Dia das Mães, o Bazar Deia Cipri. E atendendo pedidos, o nosso bazar vai começar agora, nosso lançamento. Dia 5 de maio, depois ele vai ficar online na internet. E vocês vão poder conferir vários looks que a Deia usa, certo? Vai estar tudo disponível pra vocês. Mas dia 5, eu já quero fazer um convite especial. Espero todo mundo lá. Depois vai entrar aqui o endereço, os contatos, o Instagram, pra todo mundo participar. Até porque tem uma causa nobre, né? Um bazar beneficente. Que parte da renda, nós vamos fazer várias ações sociais. Então eu quero contar com você, com a sua presença. Eu estarei lá das 11 da manhã até as 14. Vou esperar todo mundo pra gente fazer muita foto, pra gente curtir. E depois do bazar vai estar aqui no nosso programa. Espero todo mundo lá. Mas agora eu tenho que falar de um trabalho. Gente, olha isso aqui. Olha este livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu até já deixei separado na página aqui, ó. Olha só. Tributo a elas. Olha que livro incrível, maravilhoso. É um projeto de Zayn e Asaf, onde eu tenho a honra de fazer parte. Olha lá, olha lá, cadê? Uau! Olha que livro incrível, ó! A honra de participar desse livro são 40 mulheres homenageadas, representando, né? Toda essa massa de mulheres, as mulheres fortes do nosso Brasil e do nosso mundo. Tá aqui algumas amigas, como a Adriane Galisteu. Tem muita gente linda, ó. Alexandra Lohas. Emanuela Araújo. Nós temos aqui também... Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ó, Cris Viana, Eliane Passarelli. Bom, só pra vocês imaginarem, são 40 mulheres que representam todas nós. Mulheres fortes, que tem história, que fizeram história no Brasil. E a sua apresentadora está aqui também. Pensa na minha alegria. Então tá aqui, ó. Tributo a elas. Muito obrigada. Agradecer toda a equipe do livro. Foi escrito pelo Poeta do Amor. Ele escreveu uma poesia lindíssima, que depois vai por aí pra vocês. Chorei, gente. Confesso que eu chorei, porque a emoção é grande, né? Ver, assim, a nossa história. Ver a gente sendo retratada em poesias e falando de amor por um poeta tão incrível quanto o Roberto. Então eu quero agradecer todo mundo que tá aqui. Meu agradecimento especial. Espero que vocês tenham gostado. E agora, tô triste. Tô triste porque o nosso programa está chegando ao fim. Mas a notícia boa é que semana que vem, o programa Deia Cipro está de volta com muito mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Semana que vem eu tô de volta com muito mais pra você. Um beijo, meus amores. Tchau, 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 tchau